Música Shalom, você que segue o canal Atalaia do Senhor Aqui é a pastora e escritora Leide Sirrocha Do livro Carta de Jesus para sua noiva Memoráveis Arrebatamentos Você que está ouvindo os áudios deste livro Que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar Tremendamente e que você seja impactado Pela presença da glória de Deus Ao ouvir essas revelações Deus lhe abençoe Carta de Jesus para sua noiva Memoráveis Arrebatamentos Capítulo 13 Parte 3 Sala dos pintores do céu Um sonho profético Essa sala é um tanto quanto diferente do tradicional humano Porém ela é repleta de bom gosto e criatividade Eu assentei-me próximo ao cavalete contendo uma tela Os pincéis são muito grandes, cerca de 70 centímetros E ficam dentro de um barril de vinho E ficam dentro de um barril de vinho A sala é toda arredondada E há janelas retangulares de vidro Cujas abas se abrem formando nuanças coloridas E cintilantes contendo as cores do arco da aliança E dali é que vem a tinta para pintar O teto é todo aberto e pode-se ver as estrelas Dentro da sala há pequenas naves transparentes Com formato triangular Os artistas entram nessas naves E transportam-se para outros lugares celestiais Em busca de inspiração Foi-me mostrado que o artista pinta além do que se vê Ele precisa captar a essência Do que se propõe a pintar Para que a pintura inspire vida Há nesta sala um ser vivente com sete faces Que lidera os pintores de Deus Ele é ser diferente De semblante estranho para nós humanos Trata-se de sete seres em um só Sete é equivalente à perfeição Deus é perfeito E tem sete espíritos Apocalipse 5, 6 Entendi que para se pintar a essência É preciso perfeição Pois Deus é perfeito Discerni que eu sou um aprendiz das artes de Deus Aleluia Este ser vivente tem sete faces iguais Cada qual com um par de olhos Cada face é sobreposta a outra De maneira que forma um grande ser Nas costas deste ser Cujas vestes são longas e brancas Há fixado sete asas interligadas De maneira que forma uma só Ao lado desse grande ser de sete faces Líder da sala dos pintores do céu Estava o seu ajudante Este tem grandes olhos E no seu ventre passava rapidamente Um rolo de informações Nota Eu fui conduzida até esta sala Para ver as figuras essenciais Espada, candelabro e arca Que comporiam a capa deste livro Primeira edição Para eu pintar A posteriori Com a finalidade de fazer o layout da capa No outro dia Após esse arrebatamento Eu fui surpreendida por um sonho Concedido pelo Espírito Santo de Deus A uma jovem mulher Ela falou-me assim Que havia sonhado comigo E que parte da minha face Na região da boca Havia uma pintura Que formava nuances cintilantes Nas cores do arco celeste Em suas sete cores Eu glorifiquei a Deus Pela testemunha que ele me enviou E comentei com ela A respeito do meu espírito Tecido arrebatado A sala dos pintores do céu E abordei dizendo Tais nuances coloridas e cintilantes Nas cores do arco celeste Que você viu Elas são encontradas Na janela dessa sala citada O Espírito Santo Tem levantado seus filhos pintores A retratar através da arte As maravilhas do reino celestial É relevante ressaltar Que a noiva fiel Tem acesso ao reino celeste Através da obediência E consagração ao Senhor E ele te convida Amado leitor Prepara-te Venha e veja